Salve galera, beleza? Halkinari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction. Galera, no capítulo de hoje eu vou tentar pegar um Gasbags, é isso aí mesmo, um Gasbags. E eu vou procurar, eu sei que ele fica aqui mais ou menos na região aqui, tipo do Westerland, né, como eles dizem. Se eu não me engano é assim que fala. Então beleza, eu não sei se é muito fácil ou difícil achar ele. Eu já vi umas vezes ele aqui perto. Mas vamos dar uma passeada aqui para ver se a gente acha, beleza? Galera, eu ia dar um cortezinho enquanto eu achava, mas a base está ali e já achei dois Gasbags aqui. Tá, agora é um, porque o Rex comeu e parece que tem um level alto ali. Nossa, um 4-5, mas será que tem como domar isso aqui de boa assim? Eu não sei se demora a domar ele. Só que tem uns Raptor tentando comer ele aqui. Deve ter pegado o Enforcer também. Nossa, ele pulou para longe. Será que eu consigo fazer a trap aqui? Deixa eu botar a trapzinha aqui. Vai ter que ser para frente porque para trás já não cabia mais. Eu estou com medo de ele cair. Ixi. Nossa, tem espina aqui perto, velho. Usa a corujinha. Estou com mais espina a grá aqui. Que se a grá... Lascou, né? Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E tu achando que ia pôr no gate, né? É, então. Só que ele... Ah, pode fechar. Ele desagra muito fácil, como vocês podem ver. Então eu tento atacar ele e já vazar de novo. Os bichos estão no passivo? Sim. Só que ele tenta dar vaza rápido. Não vai dar. Ele não vai querer... Deixa eu tirar esse Fortress daqui. Mas o que eu percebi, ele sempre voa. Consegue congelar ele, Thiago, pra esvaziar, não é, ele? Boa. Aí, viu? Ele sempre voa pro lado contrário. Olha, congela ele de novo. Nossa! Caraca, velho. Então é interessante... Aí. Saber pra onde jogar ele, sabe? O problema é que... O Icky falou que era só acertar a cabeça quando ele tá fazendo isso, mas ele tá vaziando não. Meu Deus, eu vi de pôr em cima da minha casa. Você não pode cair ali. Nossa, ele pulou sempre duas vezes, cara. Não, não cai. Meu Deus do céu, velho. Tem como manter o tempo congelado o suficiente pra... Ele entrar ali? Só pode descongelar ele, Thiago. Quero tentar ver uma coisa. Ele não voa e assim, ó. Aí a gente congela ele aqui na frente e vê se ele entra. Vem aqui, ó. Na hora que ele for entrar, você tem que congelar ele aqui, ó. Ele é grudando você. É, eu não... Não sabe mais quem ele é. Aqui. Ah, congelar, congelar, congelar. Isso, isso. Só fechar. Fecha aqui, amor. Fecha aqui, amor. Deixa congelar, deixa congelar, deixa congelar, Thiago. Não se congelar, não. Aonde que vocês estão? Na trap. Nossa, não sei se ele tá do lado de fora. Não. Nossa, você descongelou, velho. Se não tivesse congelado, eu tinha dado. Não, mas... Vocês não me falaram que vocês estavam, gente. Eu tô em cima da base quebrando uns negócios. É quando eu congelo... O ano que eu caio... No momento em que vocês falaram, fecha aqui. Se vocês tivessem me dito onde vocês estavam, eu não tivesse ficado procurando duas horas? Ah, trap. Ah, mas vai saber. Tem um monte de gate ali na base que dá pra fechar ele também. Coisa de carne, tô muito fome aqui. Comecei a objeção. Vamos guardar, porque não. Nossa, eu quero que você... Nossa, ele já tava desse lado já. Pra vocês terem uma noção, a gente tava se coletando, porque eu tive que pular do pé pro mesmo. Quando eu caio, é com uma área. Nossa, ele caiu dentro do castelo, velho. Fica aí dentro. Nossa, se tampar aqui, dá bom. Ah, aqui tá. Ah, tem um buraco aqui. Nunca quer dar sorte. Isso é um fort. Não, é que tem um buraco ali. Não sabia que tinha um buraco. Tipo, se tivesse a torre certinha, tipo, redondinha, dá pra prender. Nossa, ele ia passar por cima do gate, velho. E ela não passou, não. Parou ali na terra. Mas ele tá querendo. Para de pular pra todo canto, bicho. Ele não tá desagrando. Vou deixar ele um pouquinho quietinho ali pra ver. Galera, isso aqui é o engraçado que a gente fez. A gente já congelou e a gente jogou um monte de bicho perto dele aqui, velho. Acho que a gente não tá conseguindo prender esse bicho de jeito nenhum. Aqui tem um espacinho que ele pode passar ainda. Acho que pode trazer mais um bichinho ainda. Uma alça. Acho que tem que ter mais um bichinho aqui do lado da minha coruja. Mais um? Então vamos levar. Aqui chega, né, velho? Pelo amor de Deus. Nossa, galera, o bichinho do trabalho, hein? O bicho tá pulando pra todo lado, cara. Mas ele quase entrou na trap, mas também não deu. Pensa no bichinho que do trabalho, hein? Onde é aqui, Thiago? Foi muito aí do lado da... Deixa eu levar o alça aqui. Acho que aqui ele não passa, não. Tá, então eu acho que vou começar a atirar nele agora. É aqui, mais ou menos aqui do lado velona com a coruja aqui. Acho que não tem um espaço, não. Tá, eu vou ficar aqui com a lupa. Não tem espaço, não. Tomara só que quando ele encher ele não pule, né? Meu Deus. Agora o dano fica como? É bom você ir congelando ele pra ele baixar a bola aqui. Ah, ele conseguiu escapar, velho. Conseguiu? Tem que fazer mais uma estratégia então, galera. Galera, acho que agora vai. Vamos ver. Fica quietinho aqui. Bota um dino aqui pra travar ele. E aí, bota um dino ao gate. Meu jantosa pequena. Não, ah, tinha que ser um rex. Tô pegando o rex, só que o rex tá longe e bugado nos meus outros vídeos. Sim. Vai puxar então. Deixa ele aqui quietinho. Galera, depois de um bilhão de tentativas, eu fiz um labirinto aqui. Eita, botou até mais uma porta aqui. Botei mesmo. E vou botar mais. Só tem mais espaço pra ele sair, acredito que ele não consiga sair agora. Vou tentar agora fazer a toma, né? Que isso, cara? Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Se esse bicho fugir daqui, olha... Que bizarro isso, cara. E pra desinflar, acho que é só o... Caraca, já que tá com lupa aí? Tô. Vai vendo aqui. Acho que eu vou ter que balear ele, porque... Não tem como achar a cara dele. Quando ele puxa. Eu vou ficar aqui dentro, aqui pra olhar. É, 700. De 2.000. De 4.300. Meu Deus. Acho que vai ter que ir congelando e... Pra ele diminuir, porque aí dá 100 de dano nele. Por isso que tem bastante flash aí? Hum? Tem um... Mais 51 flash. 900 de 4.300. Mil. Vai ter que congelando, acho. Tchau. Congeladinho. Congeladinho. Congelou. Ué? Deu 13? Mais uma congelada. Beleza. 1.300. 1.500. 1.600. Congelar de novo. 1.700. Cadê a coruja? Ela tá seguindo ela? Não. A mim não. Nossa. Ela tá andando. 1.800. O que tá acontecendo aqui, velho? Tá tão bugado o negócio aqui. Beleza. Aqui, vai congelar, vai pro outro lado e já pumba. Tem um pouco. Nossa, ele infra muito rápido, galera. Muito rápido. Quem sabe o congelado aqui da coruja. Desinfla ele. Mas ele tá desinflado, ele só toma 13. Centos. Nossa, ele me prendeu aqui. Ele tá me jogando pra fora. A gente passa aqui. Vai ter que tentar aproveitar esses 60 de deno, senão a gente vai gastar um bilhão de flash. Beleza. Agora corre. 8? Acho que ele tá congelado. Ah, congelado de 1 de tanto assim, né? Aham. 2.600. Nossa, 2.700. De 4 e quanto? 4.300. Beleza. Nossa, a coruja, ela voa sozinha. 900. Eu te falei que tá muito esquisito essa coruja. Acho que ela congelada e depois voa sozinha. Loco. Caraca, galera. Será que vai dar certo isso aqui, velho? Não, não é será, Raul. Vai ter que dar, porque pelo amor de Deus. Sim, eu vou dar uma curinha nele aqui. Ah, já descongelou. É 10 segundos o cooldown do congelamento. É, quando congela muito rápido assim, ele... Quando a coruja, que ela se encosta no chão, ela já pousa. E aí você vai pousar, ela não pousa. Ela é muito bizarra, velho. Eu tô com o cara. Nossa, eu fui teleportado pra longe da temp. Ah, quando ele começa a dar o movimento assim, é hora de atirar, ó. Aí eu consigo dar o 2 de 68. Aí o arco pulga. 500. 3.600. 3.700. Beleza. Tem que parar o movimento, eu tiro. Ah, aí não pega. Dá de sangue. Quer ajuda pra atirar? Acho que é bom, né? 2 pessoas, talvez. Eu tenho pouca flecha, mas já tá lá no lado da cidade. Isso aí, mas tipo, um congelando e o outro... Ah, mas quando congela, se você atira, se eu me engano, eles congelam. Cara, esse bicho nem vai ter efetividade. Vai ser 100% frutas pra exonar. Nossa. Tipo, irmão, eu tô citando alto, mas tipo... 100. Não, porque... Nossa, o que a gente vira... Eu perguntei, assim... Quer ajuda pra atirar? Você falou que seria bom. Ah, sim, mas você nem avisou que chegou. Aí eu falei, pá, vou dar um tiro. Eita, Gabi. Mas beleza, de qualquer jeito vai ser um bilhão de fruta mesmo. É o que eu acabei de te falar. Um bilhão de fruta, gente. Vai demorar muito tempo isso aqui, galera. Então eu vou deixar... Uma hora e 55 minutos. Uma hora e 55. Então vai demorar muito aqui domar. Quando chegar perto aí da doma, eu volto aqui com o vídeo. Aê, galera. Domou as bags. Só que, galera, eu não consegui mostrar o momento que ele acordou. Porque, tipo, como é muito tempo de doma, eu deixei ali. Quando eu voltei, ele já tava domado, beleza? E parece que dá pra montar já sem sela ele, ó. Mas eu tô com uma sela aqui também, que a gente pegou um drop azul. Deixa eu colocar aqui, beleza? Que dá aquela defesinha essa, né? Que o bichinho... Oxe. A sela fica aqui atrás e eu monto na frente. É, não entendi direito. Porque se ela ficar ali atrás, o personagem monta aqui. Mas beleza. É, vamos ver como é que ele funciona aqui. Deixa eu ver. Aquele aqui esquerdo. Ele dá uma mordidinha. Ele consegue morder andando também. O C. Parece que não faz nada. O espaço dá um pulinho. Aquele aqui direito. Ah, ele puxa o ar. Beleza. Será que... Ah, é pra duas pessoas. Entendi. Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu. E com o C de novo. Ah, ele é só pra não ser. Entendi. Beleza. Se eu puxar e apertar espaço, será que ele voa? Puxar aqui e apertar espaço. Ah, ele dá uma pulona... Ah, eu consigo controlar no ar. Interessante. E como é que eu desço assim? Ele tá voando muito. Será que ele pousa naturalmente aqui? É, tô um pouquinho dando de queda, né? Puxar aqui de novo o ar. E se eu colocar... Que parece que tem que ocupar nele oxigênio, né? É que ele fica mais tempo, não é? Deixa eu ver. É, parece que fica um pouquinho mais. Ah, legal, galera. Eu duvido não o Iki lá que tinha que ocupar oxigênio nele, né? Mas bem legal mesmo, hein? É isso aí, galera. Depois de muita sofrência... Esse aqui foi o nosso Gasbags. Quantos de peso esse bicho tem? 4.440. Nossa! Então é isso aí, galerinha. Quem curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu, falou. Fui!